100% Whey Black School Esse produto é a combinação perfeita entre qualidade, quantidade e performance Proteína isolada e concentrada com 4,8 gramas de BCAA por dose Pode ser utilizado para suplementar proteicamente qualquer dieta Perfeito para tomar como pós-treino ou entre as refeições 100% Whey Black School Sinta a diferença Sinta a diferença